Oi gente, o cantor sertanejo Sérgio Reis está em toda a mídia, está organizando uma manifestação com caminhoneiros e agricultores pelo voto impresso contra o Supremo Tribunal Federal a favor de Bolsonaro e basicamente querendo destituir todos os membros do Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente sabe que essa manifestação pode não ter adesão, isso pode ser um balão de ensaio golpista que não vá para lugar nenhum e tomara que não vá, mas também caso tenha essa manifestação as instituições têm que provar que defendem a democracia. E nós, do campo progressista e defensores da democracia, embora reconhecemos que a democracia que temos no Brasil é muito limitada, temos que defender o pouco de democracia e as instituições que nós temos. E é o pouco que a democracia que nós temos nesse momento precisa ser preservada para que uma nova democracia mais profunda possa ser construída no futuro. Eu vou mostrar para vocês tanto um vídeo curto, só um trecho de um vídeo do Sérgio Reis falando sobre isso, e depois vou tocar para vocês um áudio que eu recebi num grupo de WhatsApp do meu curso, dos cursos que a gente dá aqui no canal, em breve eu vou estar fazendo mais um curso, e para vocês ouvirem as ameaças absurdas, inconstitucionais que o Sérgio Reis faz. No vídeo vocês vão ver que ele é menos agressivo, mas no áudio talvez ele revela de fato o que ele pensa, que ele quer reis, como o nome dele diz, e não presidentes da república com congresso, com diferentes poderes, não é? Vamos ouvir. Pessoal de Ponta Graça, aqui é o Sérgio Reis. Hoje nós fizemos uma reunião num hotel aqui em São Paulo, com todos os líderes desse Brasil, os presidentes dos caminhoneiros, os agricultores. Nós estamos fazendo um movimento para salvar o nosso país. Isso é uma coisa séria. Queremos fazer um movimento clássico, sem agressões, sem nada. Nós queremos dar um jeito de movimentar esse país, salvar o nosso tempo. Nós estamos organizando talvez 4, 5, 6 de setembro. Dia 7 de setembro não queremos fazer nada, para não atrapalhar o nosso capitão Bolsonaro, o nosso presidente, e o desfiro, que é uma data importante, sem criar tumulto. Depois vamos calar, vamos acampar. Vai ter um balde, um galpão, vai ter resfeições. Vocês que estão a fim de salvar o Brasil, vamos falar a gente com a Brasília. Vocês vão se assustar com o movimento, mas a gente dá paz. Mas nós estamos nos preparando, judicialmente, para fazer uma coisa séria, para que o governo tome a posição, o exército tome a posição, mas se o povo não tomar essa posição, nada vai. Então, o convite está feito. Eu vou estar lá, Eduardo Azim, um monte de artistas e grandes empresários do Brasil que não aceitam mais a situação que está no nosso país. Está aí o convite está feito. É, o povo tem que se manifestar contra vocês. Contra vocês. A maioria do povo tem que se manifestar. Isso é verdade. A gente não pode admitir essas iniciativas golpistas de vocês. E se vocês têm alguma dúvida que eles têm interesses golpistas, eu vou exibir agora para vocês o áudio que está rolando nas redes, que, enfim, eu recebi no grupo, e que vocês vão ouvir claramente o que o Sérgio Reis está planejando. Enfim. Oi, Marcelão, vou te dar notícias agora. Eu estive em Brasília, cheguei ontem à noite, fiz reunião com todos os grandes do Brasil, fiz uma reunião com 40 criadores de soja, plantadores de soja, os mais fortes, que bancaram ainda de 400 índios para Curitiba, para Brasília, e eu, bancaram tudo, e eu apresentei 400 índios para o Bolsonaro, e ele atendeu a todos, e depois, ele, como ele é muito meu amigo, me convidou para almoçar com ele, o Eduardo Araújo estava comigo, foi também, e lá, eu fiz uma reunião, almoçando com o presidente, estava todos os ministérios, o ministro da defesa, estavam os generais do exército, marinha, aeronáutica, todos os fortes, né, então, são pessoas importantes, que não, eles não tinham ideia do que estava sendo preparado pelos caminhoneiros, pela sociedade, e você viu que, o que fizeram com o Bolsonaro em Florianópolis, uma maravilha, 30 mil pessoas, jetes, 15, o diabo que você imagina, e nós chegamos a uma conclusão, eu tenho feito reunião, com os líderes dos caminhoneiros, como tem o programa de caminhoneiro há 40 anos, já tive até transportadora, então, eles estão sempre do meu lado, peguei os chefes de sindicato, os presidentes, fiz uma reunião com eles, e com esses empresários, chegamos à conclusão, que dia 7 de setembro, nós não vamos fazer nenhuma manifestação, pela data, pelo desfile, para não atrapalhar o presidente, nem a data importante, mas vamos parar, em volta de Brasília, e eu passei para você alguma coisa que está acontecendo, e questionei todos eles, e expliquei, que nós já entramos com um pedido, de o presidente do Senado nos receber, dia 8 de setembro, vou eu, e dois líderes dos caminhoneiros, vamos lá, e dois líderes do sindicato da soja, vamos em cinco, para entregar para o presidente do Senado, uma intimação, não é um pedido, é uma intimação, é como se fosse um oficial de justiça, e fala, cumpra-se, ou seja, nós resolvemos o seguinte, nós vamos manter dia 7 de setembro calmo, dia 8, vamos no Senado, vai ter, vai ter, vai ter, vão trabalhar, porque eu tenho uma amiga, que a minha chefe de gabinete, do meu gabinete, hoje trabalha com senador, e ela me falou, não, vai ter, a sessão sim, eles vão ter que estar, e nós já marcamos, o acompanhamento, eles já aceitaram me receber, e eu vou entregar um documento, para eles é o seguinte, eu, os caminhoneiros, e os, os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia, daí, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas, para aprovar, para aprovar, o voto impresso, e para, tirar, todos os ministros, do Supremo Tribunal Federal, não é um pedido, é uma ordem, vocês vão ter uma ordem, é assim que eu vou falar, com o presidente do Senado, isso é uma ordem, se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos, dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país, já está tudo armado, o país vai parar, tudo, norte, a sul, leste, oeste, os plantadores de soja, vão pôr as colheitadeiras, na estrada, ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus, todos estão sendo avisados, o ônibus que vier com passageiro, vai ter que voltar para trás, não vai trafegar ninguém, nas estradas, só vai ter ambulância, polícia, bombeiro, ou uma emergência, ambulância com emergência, somente isso, mais ninguém, vai parar o país, enquanto o Senado, não tomar essa posição, que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília, e não saímos de lá, até isso acontecer, uma semana, dez dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, num gasto um tostão, e se em trinta dias, eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo, e tirar os caras na marra, pronto, é isso que você quer saber, é assim que vai ser, pronto, e a coisa está séria, eu mandei já algumas coisinhas, para vocês aí, tá bem? Vai vendo aí. Bem, essa é a ameaça, vai ter adesão, vai acontecer, nós não sabemos, mas, as instituições, tem que se preparar, a sociedade civil organizada, tem que se preparar, para fazer frente, a esses oligarcas, que acham, que mandam no Brasil, gente, o sistema tributário brasileiro, revela, um privilégio, a essas oligarquias, é verdade, histórica, né? E eles sempre se acharam, donos desse país, donos, né? Agora, quando Bolsonaro, foi eleito, eles pensaram, pronto, somos donos, e temos um representante, nosso, que representa, os nossos interesses, começaram a ver, as pesquisas, começaram a perceber, que podem ser derrotados, em 2022, começaram a perceber, a movimentação, de instituições, que estão, segurando, os maiores excessos, do Bolsonaro, que estão, começando a se posicionar, dizendo, não, 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 não vamos permitir, e aí, eles agora, estão, se movimentando, para, querer, impor, autoritariamente, de forma, ditatorial, o que eles querem, é uma atitude, inconstitucional, golpista, e que precisa ser, rechaçada, e que precisa ser, derrotada, não só pelas instituições, do poder, mas, pela sociedade civil, organizada, e pela população, brasileira, que não pode, permitir, uma coisa, desse tipo, é um verdadeiro, absurdo, gente, é um verdadeiro, absurdo, e eu peço a vocês, que compartilhem, esse vídeo, com, amigos, conhecidos, com pessoas, que defendem a democracia, porque o Brasil, tem uma república oligárquica, tem pouca democracia, mas nós temos que, proteger o pouco de democracia, que nós temos, para no futuro, construirmos, uma democracia, mais profunda, e esses oligarcas, essas pessoas, que, apoiam a oligarquia, historicamente, precisam, ser derrotados, em seu autoritarismo, golpista, eu não sei, se essa ameaça, vai ter adesão, ou não, e tomara que não tenha, mas, caso tenha, caso tenha adesão, caso tenha adesão, nós, temos que estar preparados, para se contrapor, a isso, e é o que eu tinha, para falar, sobre esse assunto, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal, a nova máquina do tempo, e se você gosta, do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, que é muito importante, para a gente aqui, até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau.